Alô, gente amiga, alô, dão de casa, alô, você do tabuleiro e região, você de Maceió que está visitando a feirinha do tabuleiro, não pega tempo, venha para o Atacadão da Moda, onde você encontra tudo em moda para você, para sua família, onde você economiza muito mais o sujeiro, é aqui no Atacadão da Moda, aqui na feirinha do tabuleiro, Maceió!